Amado Jesus, obrigado Senhor por essa terça-feira que se inicia. Queremos pedir em Teu nome, Jesus, quebra todo o espírito da luxúria que tem agido nos lares, nos casamentos, nos adolescentes, nas famílias, nos jovens, nas crianças. Quebra, Senhor, todo o espírito de moralidade sexual. Quebra, Senhor, toda a compulsão em nome de Jesus Cristo. Nós destruímos, nós denunciamos, nós, Senhor, clamamos pelo Teu poder derrubado sobre os lares essa manhã. Liberta homens e mulheres, Pai, do espírito da prostituição, do adultério, da pornografia, do estupro, meu Pai. Deus, levanta homens e mulheres limpos essa manhã para que o Teu nome seja exaltado. Nós denunciamos no reino espiritual e no natural o espírito da luxúria. Cobra o Teu povo com o Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém.